Oi maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal. Que alegria ter você aí do outro lado me assistindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rosa Alberti e esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Mulher Maravilhosa. Eu vou pedir agora pra depois não falar, ai Rosa, você corta o vídeo pra isso. Calma, muita calma nessas horas. Vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo pra mim, beleza? E não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho Opções Todas. Como você pode ver, temos muitas novidades aqui no canal. E claro, né gente, eu tenho um outro canal que chama-se A Vida em Microcontos, que é o nosso canal principal. Lá rola vlogs, rola a palavra de Deus com uma linguagem bem lúdica, que é a linguagem da criança, né gente? Então, convido vocês também a fazer parte lá da família A Vida em Microcontos, tá? Mas bora lá, né? Chega de falar, Rosa Alberti. Hoje é um vídeo de recebidos, hashtag se arruma menina, aventuras cabelísticas, sei lá gente, uma mistureba, tudo junto e misturado, sabe? Gente, ó, eu deixei até meu cabelo solto assim, porque eu quero mostrar pra vocês um produtinho que chegou pra mim já faz um tempinho, já faz uns dois meses. E eu só vou mostrar agora, porque gente, eu acredito que uma resenha com bastante autoridade, né? Uma resenha que tá pra gente confiar mesmo, é aquela resenha que você usa o produto e usa, e usa, e usa, pra ter certeza do que você tá falando. Porque não adianta nada chegar, você não usar e só mostrar, né? Você tem que usar um cadinho pra já falar os prós, os contras. Do que que eu tô falando? Do que? Olha só. A louca dos apliques, né? Ó, se você não assistiu o vídeo aqui no canal, eu falei sobre dois apliques que eu comprei. Não vou falar o nome de loja não, mas tá aqui. O primeiro foi um aplique que eu comprei, que foi um fiasco. Eu não, eu não escondi isso, deixei aqui nos cards, ou na descrição do vídeo, porque às vezes o card só cabe cinco vídeos. Então, se não tiver aqui, certamente está aqui na descrição, tá? E o segundo aplique que eu comprei foi um aplique grandão, lindo, maravilhoso. Mas eu quase não uso, gente, porque ele é um... Bom, eu não vou falar a resenha dele, já falei a resenha dele. É aquela coisa da resenha, né? Eu teria que ter esperado um pouquinho pra usar, pra poder falar. Ele é bom, ele é bom, qualidade boa, só que na hora de colocar ele é meio complicadinho. Não sei se é por causa do tamanho, que ele é pesado. Enfim, gente, tá tudo aqui pra vocês conhecerem. Mas o aplique que eu quero falar pra vocês é um pouquinho diferente. Ele não é cabelo comprido, ele não é aqueles mágicos que falam, né? Ele é um rabo de cavalo! Isso mesmo, gente! Eu comprei um rabo de cavalo, gente. Já fazia um tempo que eu queria comprar. Deixa eu colocar ele aqui, depois a gente vai colocar ele juntos, tá? Mas eu queria comprar um cabo de cavalo, gente, porque às vezes tá um calor da bexiga e eu quero usar um rabo. E o meu cabelo ainda é curto, tá vendo? Ele tá um chameuzinho. Esse é o, né, de meu cabelo, né, gente? Olha que eu cortei. Era pra tá aqui o bico. E aí não tá mais assim, ele tá reto, né? Pra deixar ele crescer normal. Então, às vezes dá uma vontade de usar um cabelão, só que rabo. E meu cabelo quando tá curto, você vai fazer um rabo, não é a mesma coisa. É aquela coisinha pequenininha, sabe? E o rabo dá todo um, né? Fica mais bonito. Então, acabei adquirindo esse rabo de cavalo. Ele, gente, não é tão cheio, mas ele não é também tão ralo, tá? Dá pra dar um voluminho sim. E ele parece muito natural, gente. Ele não tem, olha, vocês podem ver que ele não tem brilho de cabelo de boneca, não. Ele é o mesmo, a mesma tecnologia dos demais apliques que eu já falei aqui no canal, tá bom? Então, você coloca... Ninguém diz que, meu, ela tá com peruca de boneca. Não, gente, não tem aquele brilho de nylon, sabe? Ele parece muito natural mesmo. Tem vários tipos de cor, gente. Deixa eu ver se eu pego aqui pra mostrar pra vocês as cores que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Olha só. Tem um loiro mais dourado. Tem esse loiro que você vai ver no site. Ah, tá, onde você comprou rosa? Eu comprei na B Multishop, tá, gente? Eu procurei naquela... Na última loja de apliques que eu comprei aquele cabelão, né? Na wig. Mas eu... A pessoa me esqueceu no atendimento. A pessoa simplesmente me esqueceu, não falou comigo mais. E eu desisti, porque eu tinha pressa, porque eu queria usar o aplique no meu aniversário. E foi em novembro. Eu acredito que eu comprei em setembro. Tem mais de dois meses, né? Comprei acho que em... Não sei se é agosto ou setembro. Agora eu tô meio em dúvida, porque ele demora pra chegar, tá, gente? Ele demora. Mas enfim, vamos lá. Eu vou chegar lá. Comprei esse que vocês estão vendo aqui. Que é essa cor. É o número nove. Gente, ele é muito bonitinho. Que, na época, eu paguei esse valor aqui. Tá? E ele é mescladinho, ó. Ele tem um castanho bem clarinho. Ó. Com um loirinho. Fica... Ah, Rosa, meu cabelo é preto. Na verdade, gente. Ele... Eu tô tentando fazer uma transição pra sair a química. Porque eu quero fazer... Eu tenho outros planos pro meu cabelo. Então, nada pega aqui, porque tem muita química. Daqui pra cá, tem a tinta preta. Você que pinta o cabelo de preto, cuidado. Principalmente essas tintas que a gente compra de caixinha nas farmácias. Elas são ricas em chumbo. Empreguina no cabelo. Pra sair é só Jesus na causa. Que é o que eu tô passando, né? Então, você pode ver que o meu cabelo, ele é mais clarinho. Né? Ele é castanho médio, meu cabelo. Ele não é castanho escuro. E daqui pra cá é preto. Só que como preto, castanho médio é mais ou menos parecido. Então, grita. Não é, por exemplo, se eu fosse loira aqui. E aqui castanho, ou vice-versa, né? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Não tô enchendo linguiça, não. É porque vocês podem se perguntar. Rosa, mas esse aqui tem tipo umas mechas. Será que não vai brigar com o seu cabelo que tá escuro? Não, gente. Porque até a californiana, a californiana, ela não é mais ou menos daqui pra baixo. A californiana, ela não pega o cabelo todo. Quando você vai fazer californiana no seu cabelo, né? É, eu já fiz. Então, você prende aqui. E só o rabo, você faz o que tem que fazer. Quando você solta, é daqui mais ou menos pra cá. Fica tudo degradê. Mas não pega a raiz. Então, vai dar a entender que é como se fosse uma californiana. Tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como que vem. Vem embaladinho, só que vem num saquinho. É, eu achei que vem da China, né, gente? Essa loja aqui, ela importa, né? Da China. Então, acredito que a loja, por mais que ela verifique se tá tudo certo, se não tem nenhum defeito. Mas, vem do jeito que vem da China, né? E aí, eu comprei isso aqui e comprei um outro produtinho que eu já vou mostrar. Então, é assim, ó. Comprei um ondulado. Dá pra você comprar o liso e o ondulado. Eu acho que o ondulado pegou melhor pra mim. Por quê? Porque se eu for prender o meu cabelo, gente, eu não vou ficar fazendo chapinha, escova, pra colocar um rabo. Eu quero praticidade. Então, eu simplesmente puxo tudo, prendo, e aí eu prendo o aplique, que ele é todo onduladinho. Tá vendo? Ele é uma graça. Olha, gente. Enquanto como eu guardo? Eu guardo assim, ó. Eu enrolo mesmo. Tipo aquelas saias, é... Saias indianas. Sabe? Que a gente enrola assim, ó. E guarda assim. Igualzinho, ó. Eu guardo assim, numa sacolinha. Tanto que não dá pra colocar no saquinho que ele veio, que é muito apertadinho. Gente, numa sacolinha de papel. Que você tiver na sua casa. Só pra ele não pegar... Não estragar o cabelo, né, gente? E aí, ó. Sempre vai tá ondulado. Dá pra passar chapinha? Dá pra passar babyliss? Dá, gente. A mesma tecnologia. Lembra dos demais apliques que eu já comprei? É a mesma tecnologia. Então, dá sim pra passar. Só que é assim, né, gente? Isso aqui não é cabelo natural. Como eu sempre falo, o nosso cabelo natural, ele já requer cuidados, né? Quando você passa muita chapinha, muita coisa quente nele, até secador mesmo, você tem que fazer o tempo inteiro banho de creme, máscara, vitaminas, pra ele ficar sempre saudável, né? E esse aqui não é natural. Quando você lava assim, você pode passar um creme, um condicionador, sei lá. Só que, tomando cuidado, como ele já é ondulado, você não precisa colocar babyliss. É só guardar do jeito que eu tô falando pra você. E se você quer... Ah, eu queria liso, ele é ondulado. Então, compra outro, gente. Eu te aconselho a comprar um outro liso, pra você evitar ao máximo usar coisas quentes pra que o seu aplique dure mais tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Quando você compra também, né, no site, gente, depois que você recebe, você tem garantia de sete dias. Se você usar, né, se você tiver algum defeito, sei lá, alguma coisa, né, que precisa trocar, não gostar, sete dias, tá? Não precisa de adesivo, tá, gente? Não precisa. Eu vou mostrar pra vocês como que coloca, ó. Vem assim, então, ó. Assim é como aparece, né, atrás. Vem essa parte, deixa eu chegar mais pertinho. Pronto. Vem essa parte aqui, ó, de cabelo, pra que você possa disfarçar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que você vai enrolar. E aqui, do avesso. Do avesso, tem esse pentinho aqui, ó. Esse pentinho, pra você encaixar, assim, pra dar uma sustança, sabe? Não cai nem a pau. Gente, eu já fui. Eu fiz um bora tomar café lá no centro de São Paulo. Fiquei o dia inteiro com ele. Fui no shopping. Cheguei tardão em casa. E ele não caiu. Não saiu do lugar. Ficou perfeito. Maravilhoso. Tá super que aprovado. Essa resenha, ela tá mais que aprovada. Porque eu usei, usei no meu aniversário. Aí, o meu medo era usar externamente, né? Porque se eu tô em casa, né? O meu aniversário foi na casa dos meus pais, aqui do lado. Então, qualquer acidente, a gente corre pro espelho e arruma. Mas se tá na rua, se tá dentro do Uber, do ônibus, tá numa cafeteria, lotada, no shopping, como que você vai arrumar, né? Até dá pra entrar no banheiro e tal, mas, meu, você fica tão nervosa, né? Então, é complicado. Então, foi o teste do teste e deu super certo. A gente tá aprovadíssimo, tá? Aí, vem essa telinha aqui, ó. Ele é todo costuradinho nessa telinha, ó. Então, não tem perigo de cair cabelo nem nada, tá? E, antes de colocar ele pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar o que eu comprei também, que eu achei muito interessante. Que eu deveria ter comprado já, quando eu comprei aquele aplique grandão, sabe? E eu não comprei. Uma escova! Essa escova é a escova desembarassadora de laces e peruca. Ela tá com os cabelinhos que é da própria lace, tá, gente? Então, você pode ver ela tipo raquete, né? Tipo raquete. Eu paguei esse valor na escova. Você pode usar também, gente, no seu cabelo normal, tá? Não só a lace, mas no seu cabelo também, tá bom? É que eu comprei só pra usar pra lace, porque se for pentes comuns, escova... Nossa, se você usar essa aqui, adeus lace rapidinho. E essas... As próprias cerdas dela, bem separadinhas, tá vendo, ó? Evita soltar o cabelo da sua lace, né? Evita. Não que não vai soltar, porque é um cabelo que não é natural, né, gente? Então, não vai durar pra sempre. A não ser que você pode cuidar muito pra que dure mais. A gente sabe que não é como o nosso cabelo, né? Que cai, nasce mais. Ali não tem como nascer. Mas essa escova ajuda muito, muito mesmo, gente. E você pode usar, como eu disse, no seu cabelo normal. Ela é chamada de escova de cabelo ralista. Segundo eles, são cerdas de javali. E as pontas são de nylon, que deslizam no cabelo. Então, se você comprar qualquer aplique, rabo, grandão, pequenininho, curtinho, compre também a escova. Vamos ao aplique novamente, né? O que você vai precisar pra aprender? Olha só. Eu não gosto de fazer um coque, porque o meu cabelo, ele é um pouco curto ainda, né? Então, aqui atrás, a tendência é soltar cabelo. Ah, mas não, rabo rosa, não vai esconder? Vai, mas sempre fica feio, né, gente? Então, o que eu faço? Olha só. Você vai precisar de uma xuxinha. Você vai precisar também de um grampo. Grampo normal de cabelo, tá, gente? E eu aconselho você usar essa escova aqui. Não pro aplique, é pro seu cabelo. Porque ela puxa bem, né, gente? Tem que puxar bem. A raquete, gente, eu uso só pra pentear antes de usar, tá? Antes de usar, eu não penteio depois que eu coloco no meu cabelo, tá? Eu não penteio. Por quê? Porque vai tá preso ao rabo que você fizer no seu cabelo natural. E aí, conforme você vai penteando, pode puxar o seu rabo natural mesmo e descer, sabe? E conforme você vai ficar fazendo assim, pra tentar subir de novo, pode soltar algum cabelo. Aí você vai ter que tirar e colocar tudo de novo. Então, eu já penteio antes e quando eu guardei, já tava penteado. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Ah, quantos centímetros tem, né? O rabo de cavalo, gente, tem 55 centímetros. Eu não achei nessa marca, né, dessa loja, maior, tá? É só... é um tamanho único, 55 centímetros. Não tem, é... maior. Eu queria pelo menos 65, né? Mas tá ótimo, gente. Fica lindo. Vocês viram nos outros vídeos como ficou maravilhoso e super natural. O que que eu faço primeiro? Deixa eu enrolar assim, pra ele pegar bem o ondulado. O ondulado, gente, ele é mais charmoso, eu acho. Olha só, então. Cheguei bem pertinho de vocês, né? O que que eu vou fazer? Um rabo. Onde você quer esse rabo? Porque você tem que pensar. A altura que você prender o seu cabelo natural, é a altura que vai ficar o seu aplique. Então, assim, eu sempre usei aqui em cima, mas você pode usar mais pra baixo, tá? Eu vou usar, vou mostrar pra vocês como eu uso sempre, que é aqui em cima, tá? Então, primeiro, meu cabelo tá penteado e eu vou... Deixa eu repartir no meio, porque eu vou tirar a franja. Eu sou a louca da franja, amo franja. Vocês sabem, né? Pronto. Minha franja tá aqui, ó. Essa é a minha franja, tá? Então, se você não quiser franja, você puxa tudo, tá? Agora, eu vou chegar mais pertinho, gente, que eu tô sem óculos. A pessoa é uma benção. E eu vou puxar aqui. Eu não posso ir lá no quarto. Então, gente, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou puxar... Eu não tô indo no quarto, porque meu quarto tá no processo final, graças a Deus, de destralhe. Então, não consigo usar a minha penteadeira. Por isso que estou aqui, tá, gente? Relevem, por favor. Entendam-me. E me deixa. Louca. Ó, vamos puxar bem aqui, ó. Vou fazer o meu rabo e volto, tá? Ó, gente. Fiz um rabinho bem aqui em cima. Ó. E eu separei a minha franja, que eu posso usar tanto assim, posso usar assim, tá? Algumas pessoas, gente, fazem coque. Pode fazer também. Eu não gosto de fazer coque, gente, porque o meu cabelo acaba ficando espetadinho assim, ó. Quando você põe, os espetinhos do cabelo entram assim e aparecem. Eu gosto de deixar o meu rabinho assim. Mas você faz o que você quiser. Da forma que você achar mais confortável pra você. Aí, ó. Preso, certo? É a hora da verdade. O meu cabelo. Isso aqui fica pra dentro, tá? O que vai aparecer pra fora é isso aqui. Isso aqui você vai enrolar pra disfarçar essa faixinha aqui. Detalhe. É, tem um velcro, tá vendo, ó? Um velcro aqui. Tem um velcro aqui, que vai ser preso nessa parte aqui. Então, esse pentinho, tá vendo? Você vai prender bem aqui em cima. Bem aqui em cima. Então, ó. Você faz isso aqui, ó. Pega o dentinho e vai... Prende e põe pra lá, assim, ó. Pronto. Prende bem no elástico, certo? Certo? Certo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte e dar uma volta por baixo, tá? Então, vamos lá. Então, meu rabo, ele tá todo aqui, ó. Junto com o meu rabo. E essa parte solta é que vai vir pra cá, assim, ó. Eu tenho que prender assim. Aqui pra baixo. Puxar. Pra cá. Que é só ele que vai ficar isolado desse lado. Né? Depois que eu faço isso, eu venho aqui e prendo bem aqui. Tá vendo? Ó. E aí, essa parte vai começar a disfarçar. Sempre eu levanto aqui, ó. Ó. Volto aqui. E vai arrumando. É que eu tô sem espelho aqui. Eu tô na base do palpar, né? De ao palpar aqui. E pronto, gente, ó. Vai arrumando. Escondendo toda a faixa. E pronto. Aqui eu já posso esconder. Como? Com o grampo, tá? Pega o grampo. Prende bem aqui embaixo. Rente ao cabelo e ao elástico. Ó. Olha só. Vou ficar assim pra vocês verem. Será que pega? Ó. Espero que eu esteja cortando. Tá vendo? Olha que coisa mais maravilhosa. O meu cabelo, gente, tá aqui embaixo. Não aparece no meu cabelo natural. Pronto, gente, ó. Onduladinho. Maravilhoso. Eu gosto muito de deixar assim, ó. Eu gosto de deixar assim, ó. De ladinho, assim. E aqui atrás não aparece, tá vendo? Tá vendo, ó. Opa. Vocês não vão ver nunca. Ó. Tá vendo? E aí, gente, você passa pra lá. Passa pra cá. Ou deixa assim, se tiver muito calor. E pronto, gente. Olha que coisa maravilhosa. E a franja, você pode, de repente, fazer um topete. Aqui assim. Ó. Ou pode pôr pro lado. Isso se você tiver franja, né? Eu amo franja. Eu não vivo sem franja. Quer dizer, eu vivo sem franja. Só não vivo sem Jesus. Mas eu gosto de uma franja. Deixo assim. Deixo assim. Né? Faço topete. Ou pego, só deixo assim, ó. Enfim. Aí você se vira com a sua franja, tá? Mas a minha franja é natural. E é isso, gente. Não tem segredo usar esse maravilhoso aplique, gente. Posso lavar? São as mesmas recomendações, tá? Dos outros apliques. Não tem erro. É a mesma tecnologia, tá, gente? Só muda mesmo a loja que eu comprei. E o tipo de cabelo, né? Pode balançar. Pode dançar. Não cai. Falei pra vocês que o teste tá mais que aprovado. Pode lavar, tá? As mesmas recomendações. O que mais? Evita só colocar as maquininhas, né? Que é o Babyliss. As chapinhas. Compra dois. Compra um liso e um ondulado. E você usa como você quiser. O que mais que eu poderia falar dele? Hum... Rabo de cavalo só tem esse tamanho. Não tem menor nem maior. Na loja vocês vão encontrar outros tipos de apliques. Tem lace. Que é aquela fronte que é como a minha, né? Tem cabelo curtinho. Curtissíssimo. Tipo pix. Tem cabelo estilo que eu tinha, sim. Mais ou menos. Tem aqui no ombro. Tem... Que são as perucas, né? Tem maiorzinho. Tem grandão. Tem cabelo humano. Né? Esse aqui não é cabelo humano. Como eu te falei. É uma tecnologia deles, né? Muito legal mesmo. Tá, demora. Demora pra chegar. E eu, gente, sou uma cliente chata. Eu sou, gente. Eu confesso que eu sou sim, tá? Sou muito chata. Mas eu tenho que entender o quê? Que o negócio é importado. Vem da na, né? Então... Vai que dá tilt, né, gente? No canal pra falar certas palavras aqui nessa plataforma, né? Então, gente... Então, gente... E... Demora. Né? É importado, né, gente? Mas eu sou chata. Eu fico toda hora em cima. Eu quero código de rastreio. Eu quero ter o controle, gente. Eu não quero perder o controle, né? E... Mas graças a Deus, gente, a loja é muito séria. Eles tiveram bastante paciência comigo. Tiveram, né? Compraria de novo? Compraria de novo, sim, dessa loja. São super sérios, né? Mas teve extensa inconveniente. Que se você tem pressa, compra com muita antecedência. Eu fiquei com medo de não dar tempo de usar no meu aniversário. Porque eu queria usar no meu aniversário. É... Eu fiz um pedido dia 12 de outubro, tá? Foi dia... Não dia das crianças. Dia 12 de outubro... Foi dia 12 de outubro. Eu queria pra quando? Pra 28 de novembro, certo? Então, gente... Precisava mesmo... Eu comprei com um pouquinho mais que um mês de antecedência. E chegou, graças a Deus. Porque geralmente chega até oito semanas. Um mês tem quatro semanas. Até dois meses. Até que chegou cedo, né? Eu ficava em cima. Eu queria... Depois, gente, eles são muito sérios. Eles depois ficavam me mandando direto, sabe? Atualização do meu pedido. Onde que tava. Pra eu poder ficar calma, né? Pra eu ficar tranquila que a pessoa aqui... E graças a Deus deu tudo certo. Recebi. Fiquei muito feliz. Muito satisfeita. Compraria de novo, sim. Recomendo a loja, sim. Bem Multishop, na verdade, né? O nome da loja. Eles têm Instagram também. Na verdade, eu conheci pelo Instagram. Vou deixar aqui. Já deixei aqui na descrição. Minha, já deixei. Aqui, tá? Pra você conhecer o Instagram. Pra você clicar no site. E pirar o cabeção. Como eu fiz, tá? E isso, gente, ó. Não tem segredo, tá? Qualquer dúvida. De repente, alguma coisa que eu não falei. Deixa aqui nos comentários. Que eu demoro. Mas eu respondo, tá, gente? Pode deixar. Me diz, tá? Se você... Inclusive, eu quero saber se você já tem lace. Já tem rabo de cavalo. Pretende comprar. Tem vontade. Enfim, me fala aí. Quero saber sua experiência. Se você teve alguma experiência, tá? De onde você comprou. Enfim, tá bom? É isso, gente. O link tá aqui. Se você quiser comprar. Não esqueça de comprar a escova também. Que é importante, tá? Muito importante. Pra sua lace durar sempre, sempre, sempre. E é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Ouvir seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. E clica no sininho. Opções todas. Nós temos muitas novidades vindo por aí, tá bom? Então, pra você não ficar de fora. Ficar sempre atualizado, tá? Cuida de você. Fica bem. Promete. E não esquece. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho